Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Arteira, Artesanato e Reciclagem. Meu nome é André e vamos lá para o passo a passo. Nós vamos trabalhar com o jateado colorido lilás da Glitter e um pote de sorvete. Esse pote é de 1 kg. Vamos trabalhar com uma esponjinha comedecida e vamos dando batidinhas e colocando o nosso jateado em toda a superfície do nosso pote. Agora deixamos o nosso pote secando com o EVA da mesma cor do jateado colorido, fizemos um círculo e com a cola de silicone da Glitter, nós vamos colar o nosso círculo. Lembrando que essa cola, ela não tem cheiro forte e ela não contém metanol. Desculpem se vocês estão ouvindo os cães latindo, mas é difícil de controlar. Passamos a mão na nossa peça para tirar todas as bolhas de ar e com essa fita plástica, que ela se encontra junto com produtos natalinos, vamos colar com a mesma cola de silicone. Lembrando que essa cola tem uma boa fixação, então não é necessário cola quente ou cola instantânea. Vamos dando alguns pinguinhos em torno da nossa tampa. E notem que essa tampa foi feita um acabamento com borboletas em cima do círculo lilás, só que no final do trabalho eu retirei, eu não gostei do acabamento com as borboletas. E vamos esperar um tempinho para a secagem do nosso trabalho. Agora com o lenço de decopagem e um pincel umedecido, vamos fazendo o contorno da nossa gravura, umedecendo e rasgando, cuidando para não umedecer em cima da gravura, para não rasgar a borboleta. Logo após, vamos tirar as duas películas para que o nosso trabalho não descolhe depois de pronto. Agora com a cola branca, a cola do rótulo azul, vamos passar uma camada de cola e começar a colar nossa figura no nosso pote. Vamos cuidando para que não fique nenhum local abaixo do guardanapinho de papel sem a cola. Agora com o saquinho plástico, vamos tirando todas as bolhas de ar com muito cuidado e retirando qualquer ruga que possa ter no nosso guardanapinho. Agora vamos aplicar mais uma camada de cola sobre a superfície do nosso guardanapo. E vamos fazer a mesma coisa no outro lado do pote. Agora com a tinta metálica ouro rico da Glitter, vamos fazer os detalhes usando um saquinho plástico. E dando batidinhas com o saquinho com o mesmo sentido do trabalho da esponjinha. E vamos contornando a nossa borboleta. Essas borboletas na tampa eu retirei porque eu vou utilizar outros potes em cima desse. Então, não daria certo as borboletas em cima. Então, se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.